Olá, minhas amigas, meus amigos, recebemos agora no Estúdio Show Livre uma banda que navega entre o indie rock e o rock psicodélico com atitude e autenticidade. Com vocês, Cidade Dormitório. Cidade Dormitório 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É tão antiquado que não haja um quadro de nós dois A CIDADE NO BRASIL 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 As piadas desde a CIDADE NO BRASIL 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 Dois Dois ou três Dois ou três Vai fazer quatro anos Quatro anos já Vai fazer em outubro quatro anos E como é que pintou essa viagem de vocês aí? Tem uma viagem zona assim né? Eu comecei a princípio a fazer as músicas sozinho Aí eu fiquei tocando assim um ano sozinho Aí o Lauro me conheceu e eu conheci o Fábio tocando Pixi's Cover Ele fazia a guitarra Essa guitarra aqui inclusive É dele? Eu vi ele tocando essa guitarra Aí eu... Pô, eu quero essa guitarra E aí eu vi ele tocando E aí depois o Lauro conheceu a minha música A gente juntou e fez Tinha o Edna na época também Mas aí ele saiu da banda Mas aí a gente juntos assim A gente fez a maioria dos arranjos e tal Legal E como é que é lá em Sergipe? Lá que é Aracaju Acho que eu fui tocar uma vez só rapaz Olha só né? E não ouço mais falar Não ouvia mais falar da cena lá Como é que tá essa história? Quer falar? Posso falar assim Tá... Existe um movimento Sempre existe um movimento Sim Eu acho que só tem pouca visibilidade assim Tem muita coisa boa em Aracaju Tem muita coisa boa mesmo em Aracaju Só que tem pouca visibilidade Eu não sei Não sei se é porque é um rolê nordeste Aí talvez não chegue Ou porque é uma cidade pequena É louco que assim Porque assim tipo Chega um monte de coisa do nordeste Mas não chega do Sergipe Tem um monte de coisa Tem uns lugares meio chaves É Recife né? Chega mais gente né? Mas... É Carne crua Carne crua Carne crua de Silvio Silvio Fodon Boa lembrança Pois é E aí vocês lançaram um EP É isso mesmo? Como é que tá a história do EP? Sim O Esperando Pior Inclusive era pra estar aqui perto pra fazer assim Não, eu deixei na bolsa Mas é o Esperando Pior E a gente tá gravando agora Já terminou de gravar A gente tá no processo de mixagem Pra lançar o segundo A primeira música A primeira música que a gente tocou aqui agora Ela vai entrar Do segundo EP Aliás eu vi o clipe lá De Setas Azuis lá Você é um grande ator, cara Não sou, velho É verdade Você interpretou você E você mesmo não sendo você Não, mas tinha um amigo que fazia eu também Que tinha o cabelo igual Aí ele botava na mesma roupa Aí ficava um troca de roupa do caramba Ah, é outro cara ainda? É, ainda É porque o cabelo é muito parecido É um grande ator também É legal porque ele achava que ele Que esticou com um amigo Não era ele mesmo Ou era ele mesmo Olha aí Olha o disco aqui Olha o EP Essa capa é de Flávio Antonini Que é um artista sergipano também Tobias Barreto Grande artista É uma pintura dele É muito legal essa capa Muito legal, parabéns Vocês estão aqui no Sudeste fazendo o que? O que vocês andaram aprontando por aqui? Ou vão aprontar ainda? É, a gente tem ficado pobre Tocamos sexta no breve Aí agora a gente fechou um no Mancha E vai para o Rio essa semana ainda Vai fazer ainda No Rio E depois no Mancha no dia 27 Aí ficou 18 aparelho no Rio de Janeiro Legal 27 no Mancha E a gente está para confirmar as datas no Sul Mas acho que ainda não posso afirmar isso aqui Desculpa, gente Como é que foi a recepção do povo aqui? Tem bandas parceiras? Como é que é a história de você aqui em São Paulo? Foi doido Porque Lucas morou lá em Anacaju Com a gente um tempo E aí a gente se conheceu tocando lá e tal E aí como a gente queria vir para cá tocar E ele tinha voltado para cá E a gente estava sendo guitarrista Ele entrou e assim Somou muito assim Ele arrasou Eles estão na casa dele inclusive É até uma coisa assim Pensionada Mas coitado do Lucas Ele até já se arrependeu já de ter oferecido Pois é, exatamente Queria tocar uma banda legal Mas é difícil quando ela mora na nossa casa Pois é Vou dar um recado para a audiência Você que está assistindo Que quiser mandar um salve E fazer sua pergunta para o Cidade Dormitório Faça isso através do Facebook, do Twitter Ou do YouTube Ali nos comentários Você pode mandar o seu salve Ou mandar a sua pergunta E lembrando que essa apresentação aqui Vai estar no Spotify Todas as plataformas de streaming Para você conferir novamente E compartilhar com os amigos Vamos de música aí, rapazes? Vamos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto